O desportista Tony Pereira de Paula, residente na rua Wilson Tomé, no bairro São Judas, reclama da falta de manutenção no campo do São Bento, no bairro Sumaré. A grama do campo precisa ser aparada e o mato cresce ao redor. O munícipe diz que ninguém pode usar o espaço nesse período de férias escolares. Além disso, mostra que o portão do campo que é cercado está quebrado e há o risco de ser furtado. Está um absoluto abandono aqui da prefeitura, um descaso. Está no tempo das férias, a situação que está o campo, o mato está grande, criando lixo para tudo quanto é lado. E eles não vêm aqui dar o apoio para nós roçar, dar uma manutenção e cada dia mais o espaço está destruindo. E assim por diante, já está um caos aqui, já está um transtorno. Ele não vem aqui dar a verdadeira atenção para nós aqui do bairro. Tem muitos lugares que não precisa fazer, que nem lá no centro do Mar Vieira. Ele põe aqui para limpar. Agora aqui na periferia, que é mais necessitado que a carente, ele não vem aqui ajudar nós, a sociedade. Os despotistas da região também reivindicam o uso de uma quadra esportiva na CEMEI José Pereira Neves, na Avenida 49, anexa ao Campo do São Bento. É, a quadra também não está pedindo a solicitação para ele abrir a quadra ali para o portão, porque ele fechou o portão que era lá da rua e ninguém utiliza, não deixa nós utilizar também a quadra. Nós queria que ele abrisse lá, posse o portão lá e posse o guarda que ficava abrindo o portão para nós jogar. Aí tirou o guarda, tirou o portão, tirou tudo. Não está tendo como fazer o esporte aqui. Não está tendo como fazer o portão.